E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo para o canal E tu tá ligado que há cerca de 5 dias atrás a gente trouxe aqui mesmo em primeira mão no Brasil O anúncio de Man of the Match Um novo jogo de futebol que promete bater de frente com o eFootball e o EA Sports Football Club O FIFA 24 Vocês curtiram bastante aquele vídeo onde o CEO da empresa falava sobre como seria o jogo E tem ali o formato de 11 contra 11, aparentemente vai ter um estilo de rumo ao estrelato Alguém como um técnico, um verdadeiro especialista em táticas, que também estará jogando a si mesmo E uma imersão gigante Como fazer sessões de treinamento ou escalações rotativas, mas também fazer melhorias no estádio Decidir o preço dos ingressos, construindo um legado Porque no game você vai poder ser o que quiser, cara Desde jogador, treinador, olheiro, jornalista e muitas outras coisas como auxiliar técnico, por exemplo Fora do campo, você também pode escolher participar de alguns papéis menores Como de auxiliar técnico, olheiro ou jornalista ou até mesmo comentarista Como você deve estar pensando agora, as possibilidades são absolutamente infinitas E Man of the Match ainda tem a função de poder ganhar dinheiro ao invés de você gastar Man of the Match é um jogo de futebol para consoles e para PCs É de graça para jogar, ganha enquanto joga e é construído para a comunidade e pela comunidade No caso, é um jogo free to play e você ainda ganha fazendo algumas coisas que a gente ainda não sabe bem o que vai ser E eles vão anunciar de forma oficial no dia 1º de agosto em uma live Então mano, fica ligado ali, mas agora vamos conferir como eu disse O trailer oficial em primeira mão no Brasil e no mundo Confira aí, já detona o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e bora ver uma parte gráfica aí bem detalhada Alguns trechinhos ali, já dá para se ter uma ideia se vai valer a pena ou não Bora lá então rapaziada Esse início a gente tinha visto no último vídeo, mas agora vai ter uma parte de gameplay também Aí o controle de PS5 tem a versão também de Xbox e de PC Para a nova e antiga geração Ah mano, tá ligado né, ele tá criando o clube Aí já é uma parte para gerenciar e negociar jogadores Como ele assinou ali, a gente tinha visto um print disso né, no último vídeo Aí esse aí é o CEO da empresa Ah mano, aí a parte gráfica rapaziada Dá uma ligada no uniforme também ó Movimento dos jogadores e tal Lembrando que tá previsto para 2025 né Os caras aparentemente na parte gráfica não vão deixar nada a desejar Estão vendo aí o CEO da empresa? Agora se liga rapaziada O CEO tá ali e como a gente viu no último vídeo Sim véi, você vai poder escanear o seu rosto e utilizar o seu rosto como um personagem Assim como existia no PES 2013 Porém agora vai ficar muito mais imersivo Porque olha só Bem aqui no minuto 3.11 Tá dublado em português Se você não assistiu esse vídeo Vai lá e confira cara Ele mostra, olha só o detalhe do rosto dele escaneado nesse aplicativo Como ficou real mano Na parte vermelha ali ficou bem real Dá pra se ter uma ideia né É verdade que ele é careca e talvez pela falta de cabelo fica mais fácil Mas as feições do rosto dele Dá pra se ter uma ideia da qualidade gráfica E é na Unreal Unreal 5 como a galera tá ligada É um motor gráfico potente Tô em contato constante com os caras Eles enviam os arquivos antes do dia mesmo que eles postam Por isso a gente conseguiu esse trailer em primeira mão bem adiantado aí Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e sejam sinceros Você acha que esse jogo tem futuro Sim ou não A ideia dos caras é revolucionária É verdade Mas daí pra fazer isso também vai dar um trabalhão né Vamos torcer pra que dê certo Porque quanto mais concorrentes aí pro eFootball Pro FIFA E Esportes Futebol Clube Melhor pra gente que curte games de futebol Vamos ficando por aqui Infelizmente não vai ter versão pra mobile por enquanto Talvez os caras podem trazer aí mais pra frente Já que eles tem um aplicativo da FICE Que é literalmente no mobile né Tamo junto sempre rapaziada E até a próxima Má 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 Má